E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimasulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal Rimasulo HD, então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora. O perna longa e batuí, quem dá o passo maior que a perna? Se é perto sim, essa que é pá, vai, no Detroit ainda não sei encaixar, então vamo que vamo mano, eu chego mandando, ainda não sei encaixar, mas o Breno não tá me ensinando, e agora tô mandando, e agora tô mandando, sabe que agora eu tô tipo levitando, então hoje a Maria pede para o JP, o Breno não tá me ensinando, e hoje eu ensino você, yeah. O Breno não me ensina não, na verdade você não mandou a improvisação, ele tá te ensinando e tá te ensinando bem, isso não é problema que eu te ensino também, só que o Breno não tá me ensinando, e agora na frente você sabe que se fudeu, que eu já era um menino, que queria ser deusa, eu sou a deusa, e quem desacredita é ateu, por isso é o Breno não tá me ensinando, e na verdade você sabe que você conversa, por isso que agora o parceiro seu nome teça, que a bala ela se intera, atira na sua testa, e, Realmente pra você entender, que parceiro, eu sempre venho aqui pra rimar, mas o Tô de Detroit, você tá querendo aprender, dá um salve na DM que eu posso te ensinar. Você tá lá no Tank, pode falar? Porque você fala que você é o rei do Tank, você só é o rei do Tank, quando o Johnny não tá, fico pensando meu mano, o que que aconteceu, que realidade, que ninguém inventou, que o Faião é o rei do Tank, e esse rei do Tank que ele ganhou, e ninguém sabe quem ganhou. Valeu, eu sou a Sombra do Johnny, tá de beboche? Acha que nem precisa completar o ver, cês já entenderam que ele é a eterna sombrinha do horror. O topo que eu falo pra vocês, você ganhou 2015 e tal, ultrapassado atual, rei do Tank, sou eu que ganhei em 2016. É, atual, atual, 2016, meu mano, nem vou falar nada, tão atual quanto você, 2016, esse título de sua carreira tá atrasada. Eu não fico entendendo qual foi que é, meu mano, tá ligado, tá fudido, levou o Catarina de fusão, só consegue ganhar batalha quando tu leva a família e os amigos. Só quando eu levo a família e os amigos, pelo menos eles me apoiam, por isso que agora eu vou quebrar se eu e esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipóia. Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos, amigão, tenha esperança, mas eu nunca ganhei batalha ficando hypano por querer agredir uma criança. Eu não agredir uma criança, meu mano, quando eu agredir uma criança eu vou tá batendo em você. E geral vai saber, porque contando o Dennis, porra, todo mundo vai ver. Você ficar falando de criança, agora no freestyle eu vou te mostrar pra não proceder. O moleque pode até ser criança, mas se ele mete a mão no mic, manda mais post-live que você. Esse geral sabe, esse assunto é da montada. Mas não foi isso que você tava falando nos histórios do Instagram na semana passada. Então presta atenção, amigão, nem adianta acabar a montada. Faz o seguinte, encosta no chamãozinho de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada. Olha lá, olha aí, representando o proceder. Descendo o palco, o viradão arrombado e o custo é a Rafael. Você vai fazer o quê? Você sabe, eu sou criança de literóis. Você quer defender o moleque, por que eu sou arrombado? Virou advogado de playboy? Virou advogado de playboy, porra nenhuma. De uma jovem, você vai se fuder. Por isso, porque durante o MC Farrell, nessa batalha agora você vai perder. Você vai agredir o menor? Tá ligado, mano? Então presta atenção, deixa eu te falar. Se o rap é a união, tem um pra agredir. Fica tranquilo, meu menino, eu vim aqui pra te salvar. Ooooooooh! Tem nada a vir mais gente. Tranquilo e calmo. Mato o Davin, mesmo com esse mic zurrado. Se preparar, vai ser uma guerra. E hoje o seu peito é furado. Já vai tentar, vim. Se maldadinho, se empanha. Era um duelo de rima, mas eu não deu de nessa. E tirou a camisa, e vem de mal da rima, vem com essa vergonha. É desse jeito, maluco, te atropelo. Independente. Tirar a camisa, eu tiro o MC do palco. Essa cena eu tomo de assalto. Depois do rap, eu sabia. Eu vou pegar o meu pai do palco. Olha, maluco, já entendeu? Sinceramente, você já vai tomar um pau. Depois é seu juiz no final. A vibe da noite é a comemoração do funeral. Rima de três, dois, um. Você está no tempo errado. Três, dois, um. Rima. Entrou no tempo errado. Agora não se esqueça. Eu entrei sem camisa e você sai sem cabeça. Isso é diferente. Respeito o oponente que está na sua frente. Para mim você é o cabaço. Te mando lá para baixo. Você aceitou o drop. Essa porra eu também faço. Deixa o like, se inscreva no canal aí, rapaziada. Tamo junto, hein? É nóis. Vambora. Vambora. Eu achei essa ponte engraçada. Cadê o Neo? Não veio pra rapaziada. Cadê o Mavrão, o Big Mike? Cadê o JP? No teu estado eu fiz os 30 que é melhor do que você. Rô, 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 rô. Rô, três, dois, um. Rima. Mas calma, porque Brenos te aposenta. Que é melhor do que você. Da sua rua, cinto 50. Aí você vai fazer a de uma improvisada. Aqui você é um monstrão. Mas com Paula, ruma na... Eu sou o melhor do Brasil, o pior do meu bairro. Quando você entender, vou comprar meu terceiro carro. Eu sou o melhor do Brasil. Eu sou o melhor do Brasil. O melhor do Brasil é melhor que geral. Só falta oportunidade. Blá, 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 blá. Compre um carro vacilão. Mas já inventaram o carro para um MC. Arão? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ei, calma. Eu represento essa rua. Minions. Hoje vamos roubar a lua. Eu sou o melhor do Brasil. Lua, blá, 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 blá. 3, 2, 1, viva! Se inventaram o meu tamanho da essência, se inventaram um carro que cabe e o tamanho da tua prepotência. Eu vou com sua rua, tô de boteira, mas antes pulo nesse cano igualzinho eu pulei fogueira. Tira o mão do meu cabelo white, calma que eu te quebro em várias partes. Tipo o Gru, essa bolsa é a mané, arma de piranha, vetor. Barreto, você é um dos príncipes do flow, nego, esse jogo é seu, tô ligado, taca 10, taca faixa, marca o gol. Mas eu sou o goleiro que te para, nego, sem maldade as rimas é rara, daquele jeito bom. Não vou falar que vou jogar elas na sua lata, pra mim isso não compensa, mano eu tenho o meu dom. Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico, raço de igual o Corinthians, você com a peita do Vasco. Você sabe, nego, se nós te tromba, você não vinga. Então, daquela maneira, nunca que... foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria, mas cês sabem, mano, eu tenho que treinar umas quinta-feiras. Vai fazer o banco valer, porque não pode isso, eu quero fazer é bonito. Mano, eu tô me sentindo um montos S.A., me alimento desse inscrito. Não ficou da hora, tá esquisito, eu tentei caixar, mas ficou meio fora, então ficou foda. Se ela não corta, ficava bom, se ficasse bom, tava até da hora. Pesa! Sua função não encaixa no flow, é só derrima de coração. Eu amo suas rimas desencaixadas, porque é isso que faz você ser o magrão. Cês tão entendendo? Eu não sou o melhor do flow, o melhor do flow de SP. Todo dia vai ter vídeo novo aqui, hein, rapaziada? Deixa o like. Bora! Bora! Eu também não sou o melhor MC de São Paulo Pois é o melhor MC de São Paulo Tem VUG e o VUG é Prado Essa é a parada Eu não sou o melhor flow E eu também não sou o melhor MC Inconstrução, eu também não sou o melhor Ele tem VUG e o VUG é guri O que tem da forma que vai dar rima Eu te ataco, bota as mãos para cima Ainda eleva a autoestima Sabe por que? Que você falou que eu tô capeta do Vasco Atirei no chão, você botou a mão na cara E dançou tiktok igualzinho o churrasco Barras e barras e barras Você pensa que o nosso cara é machina Sabe que agora o J Faz a rima quando esluma desse infeliz Que fala que faz o que eu quis Mas eu percebi que você tá por um tris Barras e barras Tomou chocolate lá naquela vez E hoje pediu bis Eu não pedi bis Calma que você é um cavalo Eu não pedi bis, eu pedi bis Por isso que desse MC tira um pedaço Vai entender como é que eu faço Chama aqui Você vai se fuder Desculpa derrubar o microfone O próximo áudio vai ser você Por isso que pra mim tem idiota Pode levar um pedaço mano Que aí você coloca um pouco de rap pra você e pro a J Pegar o dedo aqui do moleque Por isso que mano eu sou verdadeiro Quando é que cavaço Eu não pego o braço Nem desse pedaço Eu me entardo por inteiro Você se entrega por inteiro Cama camarada Abaixar seu ego Você se entrega por inteiro Em todo pedaço Eu te desmonto como se eu fosse Lego Então vai ter que entender Sabe por que você vai se render Minha dupla é uma J Se o fogo é outro Se tivesse o P seria ruim igual você Por isso que agora mano esse é idiota É que o fogo dele é igualzinho o seu Detroit Pra quem você vai perder A J É que o que voxe ele é igualzinho o seu Detroit POR RA Eu te desmonto com um pedaço É que eu tenho meu cartão É por isso que você caiu no chão iluminado J P Cê tá achando você a última batalha Que faltou eu rima por amor Naquela lá você ganhou e esqueceu Um dia da casa Outro do catador Aê Aê Eu quero quebra tua cara Já cê não repara Se agora eu tô pronto Essa cê tá em ponto Pelo usar humanizar E eu te brilho J É Só que quando a batalha É contra eu e você O ditado mudo E você não pede ajuda, um dia é do João e o outro é do JP Aí, você vai perder, cuzão Por isso que eu me adoro, o Conca Mano, eu não sou o Mário Broca Tchau, mano, essa rima bomba Essa rima bomba Você falou, essa fita é tipo aquela do Elio Onca Só que pra nós é tipo um apontador Pena que o JP me diz a ponta O que diz a ponta Dá sua caneta, sabe que eu vivo no detalhe Hoje eu que sou o Elio Onca Estou te apresentando a fantástica fábrica de freestyle Então, rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Deixe nos comentários sugestões de temas Sugestões de batalhas, agradeço você de coração Por sempre estar aqui todos os dias assistindo os vídeos Aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada O importante é nunca desistir Então se inscreva no canal e deixe nos comentários Sugestões de temas, rapaziada E MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, tamo junto, é nóis Falou Tchau